Eu estava aqui com a minha equipe agora há pouco discutindo qual seria o título desse vídeo e a gente chegou ao O Amor Cura. Isso me fez pensar, né? Essa frase pode ser até meio brega, né? O amor cura. Mas eu tive muitas experiências na minha vida que comprovam isso. Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu sou mãe de três meninas. Que são umas preciosidades, é claro. E quando elas eram pequenas, eu tive muitas vezes a experiência de uma delas, ou às vezes as três, ficarem doentes. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando uma das minhas filhas, ou duas, ou três, ficava doente. Quando eu parava tudo, parava o que eu estava fazendo, ia dar atenção e colocava ali a minha presença. Às vezes, simplesmente pelo fato de conversar sobre a doença com o pai delas, com a professora, com o médico. O fato dos adultos se reunirem e conversarem e colocarem o seu olhar atento, a sua presença e o seu amor diante daquela situação da criança, já curava. Muitas vezes, levando uma das meninas ao médico, a gente conversando ali e falando sobre a criança, e colocando a nossa atenção, a nossa presença, o nosso cuidado, a criança, a criança já saía dali melhor. Muitas vezes eu tive essa experiência. Você acredita que o amor, dessa forma, cura a nossa presença, a presença de alguém e o seu olhar compassivo? Pois bem, eu tenho outro exemplo sobre a cura através do amor, através do olhar amoroso. Uma vez eu fui visitar uma amiga, numa cidade dos Estados Unidos, eu estava assim, eu tinha uns dois dias de folga, e não sabia muito bem o que fazer, entre uma atividade e outra que eu estava realizando, e resolvi visitar essa amiga. Quando eu cheguei lá, na cidade dela, ela me disse assim, Kátia, o Bratso está na cidade, e eu tenho aqui um convite para você também. Eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, Bratso. Depois eu soube que Bratso nem é o nome dele. Bratso significa irmão em croata, porque ele é um homem da Croácia. Então, naquela ocasião, eu fui com a minha amiga ver o Bratso. A gente entrou num hotel, pegamos uma fila bem grande, e entramos num auditório para talvez 200 pessoas, auditório lotado. Esperamos um pouco, e então entrou esse homem no palco. Um homem simples, nos seus 40 e poucos anos, talvez. Enquanto tocava uma música bem suave, este homem não abriu a boca. Ele simplesmente passou o olhar por toda a plateia. Mas era um olhar tão diferente e tão cheio de amor, que algo diferente aconteceu comigo. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, nem sabia o que ele fazia. Eu fui apenas acompanhar a minha amiga. E ali na plateia, tinha muita gente, e muita gente com cartulinas, cheias de fotografias de pessoas. E eu não sabia nada. Eu não sabia do que se tratava aquilo. A minha amiga me disse que a gente estava indo ali porque ela tinha um problema de saúde que ela queria se curar. Mas eu não tinha nada. Na época, a única coisa que eu queria era aprender a meditar melhor. Bom, quando esse homem subiu no palco e passou o seu olhar amoroso por todas as pessoas, quando o olhar dele cruzou o meu, o que eu senti foi uma onda tão grande de amor como se fosse um tsunami que me invadiu. E, seja lá o que for que eu estivesse pensando na hora, os meus pensamentos silenciaram, encolheram. A minha mente ficou vazia. E eu senti aquela onda bater aqui, ó, no meu coração. Eu tive a minha experiência de cura com aquele olhar amoroso. foi a cura do turbilhão mental em que eu vivia. Foi uma só vez que eu senti aquilo. Sem esperar sentir aquilo. Quando, então, esse homem, o Bratso, ele se retirou do palco, a minha amiga foi embora, eu ainda fiquei com aquela experiência. O que eu fiz foi voltar lá na bilheteria, daquele lugar, e eu comprei tickets para ter a mesma experiência de novo e de novo nos dois dias, nas diversas sessões que ele ficou ali naquela cidade. Foi muito especial para mim. Esse homem, chamado Bratso, como eu disse, ele é da Croácia. Ele tem um website, que é www.braco.me que você pode entrar e ver todas as vezes que ele faz esse gazing, que é chamado o olhar compassivo. Ele faz pela internet. Existem relatos de milhares de pessoas que se beneficiaram da cura de doenças físicas, cura de problemas financeiros, cura de relacionamentos, simplesmente através desse olhar. Pois é, isso existe. Eu deixo aqui para você a dica de seguir o Bratso, entrar lá no website dele, ver quando que ele vai fazer esse gazing online para você acompanhar. e eu também criei um grupo no Facebook, uma página que é o grupo Bratso Brasil, se escreve Braco. E você é meu convidado para entrar nessa página e deixar ali o seu relato, como eu também estou deixando lá o meu. E assim, se o amor de uma mãe, do seu médico, da professora, por uma criança, pode fazê-la se recuperar de um problema de saúde, e o amor de um homem transmitido simplesmente através do olhar pode curar milhares de pessoas, eu te pergunto, qual é a sua parte nisso? Onde que você coloca o seu amor? E quem que você cura? Então eu deixo para você um beijo, deixa aqui para mim seu comentário, deixa aqui para mim o seu gostei, e a gente se vê no próximo vídeo com muito amor. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau.